Olá, é um prazer imenso estar aqui nos reunidos no CEIA. O CEIA, como sabem, é um centro de inovação e excelência, não só do setor automóvel, mas agora de toda a mobilidade. Para mim é um prazer adicional porque eu estive ligado à sua formação com o Zé Rui há mais ou menos 20 anos, não foi? Na altura. E o facto de ele ter o nome do Diogo traz-nos também aqui, obviamente, uma responsabilidade acrescida. Nós fizemos uma sessão de lançamento do livro na passada quinta-feira, na Gulbenkian, uma sessão, obviamente, mais voltada para aquilo que foram os tempos mais finais da vida do Diogo, nomeadamente na UMIC e depois também na Cisco, em Londres. E não podíamos deixar também de fazer uma sessão aqui no Porto e de escolher este local que tem o nome dele e tem muito a ver com ele. A sessão vai ter um formato muito parecido com o de Lisboa, portanto, depois destas breves palavras de introdução, a autora, Ana Rita, que saúdo, irá fazer uma breve apresentação do livro. E depois temos um conjunto de pessoas que vão dar os seus testemunhos, a quem agradeço também a presença e o testemunho daquilo que foi a sua relação com o Diogo. Portanto, teremos uma sessão para mais ou menos uma hora, se calhar não é isso. Eu vou só também, como fiz em Lisboa, ler umas breves palavras de homenagem ao Diogo. Diogo Vasconcelos era um homem da inovação e do conhecimento. Estamos aqui hoje reunidos num local que é dos melhores exemplos da aposta na inovação e que tem o seu nome para celebrar a sua memória e dar um sinal muito claro de que a sua mensagem de confiança no futuro é mais atual do que nunca e continua a fazer parte da nossa maneira de ser e de estar. A inovação não se faz por decreto. E como muito bem nos ensinou o Diogo, tem que ser construída através de um sentido permanente de partilha de ideias, construção de redes de cooperação e aposta na confiança e competência como a chave de uma sociedade mais aberta e moderna. Apesar de fazer da palavra a sua arma de combate por uma economia capaz e competitiva, e foram muitas as experiências e contributos com que nos brindou nessa matéria ao longo dos anos, o Diogo também percebeu rapidamente a importância da tecnologia para o progresso da sociedade. Mas desde sempre defendeu que a tecnologia tem que ser utilizada de forma inteligente e só com ideias inovadoras e empreendedoras, assimiladas e disseminadas pela sociedade, poderemos tirar o melhor partido dela. O Diogo sabia que a inovação tem que ter um sentido de utilidade social e apesar de estar e andar num caderno de volta de porto à sua cidade, onde cresceu e desenvolveu desde pequeno, as suas ideias e convicções. O sentido de ambição e liberdade que caracterizou a vida e a obra de Diogo tem muito a ver com a essência desta nossa cidade que é o Porto. E na altura em que celebramos, dez anos depois da sua morte, a memória da sua vida inspiradora, deixo aqui o répto para que a cidade e os seus principais responsáveis, e temos alguns deles aqui, abraçem o desafio de homenagear o Diogo e a sua obra através da atribuição do seu nome a uma rua do Porto. Será sem dúvida uma forma simples e bonita de mostrar que o Diogo era do Porto e sempre teve muito orgulho, como muitos de nós, em ser do Porto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Naturalmente é um gosto receber os amigos do Diogo, a família do Diogo, no CEIA, uma organização que o Diogo infelizmente não viu nascer no espaço, mas na qual teve uma participação implícita ao longo do tempo. Pelo debate, pela forma como construiu connosco as ideias, por um conjunto de coisas que foi somente o desafio de pensar o futuro. É isto que o CEIA hoje faz, desafiar e pensar o futuro. Queria também agradecer ao Jaime e dar os parabéns à Ana Rita Ramos, à Tereza Ribeiro, pelo trabalho fantástico que foi feito num tempo tão curto e que ao lermos esta obra parece que foi um tempo tão longo. Não só por aquilo que captou dos diferentes testemunhos que foram dados, mas especialmente pela alma que a obra encerra. E ao Jaime porque tem sabido ao longo destes anos perpetuar a memória do Diogo. E perpetuar a memória do Diogo é algo que para as novas gerações é fundamental. O Diogo hoje, nós podemos dizer que o Diogo é um ícone da inovação. Nós, quando demos a este espaço o nome Diogo Vasconcelos, e quando o pedimos, a autorização à família para poder fazer, teve a ver exatamente com a identificação de valores que o CEIA tem e que o Diogo personalizava. nomeadamente a audácia, o saber desafiar o que se encontra antecipadamente definido, a forma como o Diogo criava, envolvendo pessoas, fazendo com que cada um de nós sentisse parte de um todo, e também algo que era fundamental na forma como o Diogo estava na vida, que era a sua generosidade, a generosidade para com pessoas que estavam à sua volta, a generosidade para com aqueles com que eles se relacionavam, e algo que caracterizava sempre o Diogo, e que alguém há cinco anos atrás, no vídeo que nós fizemos, disse tão bem, que foi exatamente o sorriso do Diogo é eterno. E o Diogo sabia sorrir, e é com este saber sorrir que o CEIA acolhe esta iniciativa, e que agradece a todos os presentes, esta homenagem que estamos aqui a fazer. Muito boa tarde. Passei, Ana. Olá, Viva. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, da mesma maneira que foi também um prazer estar em Lisboa a apresentar a obra pela primeira vez. Peço desculpa, aqui estou, como já confidenciei aqui, um pouco nervosa. Eu gosto muito mais de escrever do que de falar, mas não poderia deixar de aceitar o desejo do Jaime de estar aqui. Infelizmente a minha colega Tereza Ribeiro, que fez comigo esta obra, não está, por questões de saúde, mas queria, não vou demorar muito tempo, apresentar este livro do Diogo, de facto, não é uma tarefa fácil, porque o Diogo não era uma pessoa normal. Nós tendemos, quando as pessoas morrem, de certa forma, embelezar a vida dela, não é? Tendemos a ter vindo a sua história, a inventar, de certa forma, qualidades, à medida até do nosso desconsolo. No caso do Diogo, de facto, não é preciso nada disso, porque ele é, de facto, ele é, continuo a dizer, ele é um homem de exceção. Tenho que agradecer a todos a vossa presença. Hoje, de facto, esta apresentação aqui no Porto, eu acho que vai ser muito especial, porque aqui verdadeiramente estamos no território dos afetos, da amizade, da família, da vida dele desde o início, não é? Há aqui amigos desde a mais tenra idade, além da família, e, de facto, sente-se, entre os amigos, esta condição maravilhosa, de certa forma, uma condição sem nome, uma espécie de estado de graça. Apesar de terem passado dez anos da morte dele, dez anos que parece muito tempo, mas basta raspar aqui um bocadinho à superfície, que a imagem dele volta de novo, fresca, quase como no primeiro dia, mas ao mesmo tempo não há ninguém que fale do Diogo, apesar da dor, do sofrimento, da saudade, que não seja com alegria. E isso é uma coisa que me impressionou muito, inclusivamente na cerimónia em Lisboa. Tenho que agradecer ao Jaime, já o fiz mais do que uma vez, mas agradecer aqui publicamente o desafio que me fez para ter entrado nesta aventura, uma verdadeira aventura, que foi escrever este livro em um mês e meio e fazê-lo em quatro meses. Portanto, entrevistámos cerca de 30 pessoas de um universo tudo diverso da vida dele. E depois foi a verdadeira loucura de o escrever em um mês e meio. Eu tenho que dizer ao Jaime que ele, de facto, fez tudo, mas mesmo tudo, para que este livro se cumprisse neste tempo recorde. E que, de alguma forma, eu acho que tem ali também uma certa influência do Diogo, que defendia os ensinamentos dele, que sempre defendia que a fecundidade e a inutilidade da nossa vida está nas nossas mãos. E, portanto, obrigada, Jaime, pelo desafio. Um agradecimento à minha colega que não está cá por ter feito comigo este livro de forma exemplar, competente, com rigor, com inspiração, com alma. E, de facto, não há palavras para lhe agradecer. E também no tempo recorde. Um agradecimento muito especial à família do Diogo, de que, de certa forma, me tornei amiga ao irmão, ao João Miguel, que está cá, e que eu não conhecia pessoalmente, só que tivemos longas conversas por telefone e online, mas com quem estabelecemos aqui uma relação de grande carinho, de grande amizade. E, como já tive a oportunidade de dizer, eu acho que vocês devem ter um grande orgulho, porque o Diogo é daquelas raras pessoas, mesmo muito raras, que nos obrigam a ser, que nos impelem a ser quem nós devemos ser. E isso nota-se nos testemunhos de todas as pessoas com quem nós falamos. Acredito que, para a família e para os amigos mais íntimos, muito provavelmente quase todos estão nesta sala, a morte do Diogo tenha sido, assim, uma espécie de uma vida quase partida em dois, quase que uma paisagem rasgada por um terramoto. De um lado ficou o tempo em que o Diogo existia, e do outro começa aquele território que tiveram de percorrer o tempo depois da morte do Diogo, o tempo que tiveram de viver sem ele. Um agradecimento também ao Paulo Faustino, por ter também acreditado no livro e ter editado o livro, e ao Gilmar Gonçalves, que foi o paginador do livro, e que num tremendo trabalho de equipa, num tremendo esforço também dele, conseguimos pôr o livro cá fora em tempo recorde. Felizmente, não estou sozinha a apresentar este livro, tenho hoje aqui uma série de pessoas, os co-apresentadores deste livro, que vão falar do Diogo, que vão dar o seu testemunho, pessoas que entrevistámos e que conheciam o Diogo muito bem nas suas múltiplas facetas da vida, o Armando Batista, o professor Francisco Carvalho Guerra, o Ângelo Ramalho, o Carlos Magno e o Rui Moreira, que não está aqui apenas como presidente da Câmara do Porto, mas como alguém também que privou com ele, e portanto também lhe agradeço muito a sua presença. Ao todo, como disse, foram cerca de 30 pessoas, a quem eu tenho que agradecer imensamente a generosidade com que nos deram as suas entrevistas, mais do que nos passarem informação, o que as pessoas fizeram foi no fundo dar-nos de mão beijada os seus sentimentos, as suas recordações, foram buscar histórias que estavam arrumadas ali numa gaveta lá atrás e com muito esforço nós a pedirmos para nos contarem histórias, porque é através das histórias que nós conseguimos contar verdadeiramente a vida, a obra e a influência do Diogo. Eu tenho que dizer, tenho que partilhar convosco, eu não era amiga do Diogo, ao contrário de vocês todos, provavelmente que estão aqui nesta sala, eu conheci o Diogo do ponto de vista profissional, entrevistei-o duas ou três vezes, já almocei com ele outras tantas, em um contexto de profissional, pedindo-lhe que há alguns conselhos, porque eu própria sou jornalista e lancei uma empresa com alguns projetos editoriais e o Diogo tinha uma grande experiência nesta área, mas agora que fiz o livro tenho a sensação que o conheço há imenso tempo, tenho a sensação de sou amiga de infância dele, que conheço o pai, os irmãos e a família toda, há imensos anos e esta relação de termos mergulhado completamente na vida dele fez com que eu me apaixonasse profundamente pelo Diogo Vasconcelos. O Diogo que tinha aquele lema de que sonhar a vida era a melhor maneira de a viver, eu acho que este é um dos principais ensinamentos que o Diogo nos deixou, eu acho que a sua morte quase que nos grita aos ouvivos, vivam apenas porque a morte é para os mortos, o Diogo viveu intensamente de forma rápida, acelerada e muito inspiradora. Acredito que cada um de vocês compense como pode a morte precoce deste amigo, uma imagem, uma lembrança, um ensinamento, uma fotografia, eu acho que esta é a matéria com que se tece de facto a imortalidade. E como falava ali com uma, não sei onde é que está a pessoa com quem eu falei que trabalhou com ele no CEIA, que está ali ao fundo, que dizia que de certa forma há uma imortalidade simbólica do Diogo, porque é a certeza de que a sua vida é continuada nos seus discípulos e os discípulos não precisam de ser necessariamente mais novos, alguns até são mais velhos, nas pessoas que acreditam nos valores e na visão da vida do Diogo. A vida dele de facto não foi fácil de contar e contá-la em tão pouco tempo, porque a vida dele não é como uma fotografia, não foi nada estático em que nós preparamos as coisas para que fiquem bem, captamos a imagem e aquela imagem fica para a posteridade. Não, foi um processo muito desordenado, muito rápido, muito criativo, cheio de imprevistos, incluindo a sua própria morte, não é muito inesperada e prematura e pronto, e que deixou a todos incrédulos. Uma das características mais impressionantes no Diogo que vocês vão encontrar em todos os capítulos, não é apenas num, em todos, é absolutamente transversal, quase desde a data em que ele nasceu, desde os primeiros anos e o João Miguel que está aqui foi absolutamente essencial para nos ajudar a captar. o Diogo, criança ainda em casa, esta adrenalina e esta sede de viver, esta ânsia de viver, de devorar a vida de todas as maneiras de que ele foi capaz. E isso é um traço marcado no seu destino desde que ele era pequenino. Ele tinha bichos carpinteiros, mas estava sempre a morrer, estava sempre a correr de um lado para o outro. Há imensa gente aqui que conta episódios quase cómicos do Diogo a fazer atrasar aviões porque chegava sempre atrasado, porque, pronto, era impossível, o dia não dava para tudo o que ele queria fazer. Eu acredito que ele se recusava a resignar à duração de cada hora, de cada dia, de cada mês e de cada ano. Enfim, viveu 43 anos o que a maioria de nós não vive em 80. a mais longa biografia e, sobretudo, a mais longa homenagem é uma forma demasiado incompleta e banal para honrar um homem tão pouco comum e uma das coisas que, antes de passar aqui a palavra ao meu primeiro coapresentador, que eu queria dizer e voltar a agradecer é a disponibilidade dos nossos entrevistados. Não se faz uma biografia sem bons entrevistados, já agora sem um bom biografado, isso não é possível, mas foi o maior desafio deste livro foi não cairmos nos elogios exagerados, quase no tom laudatório que este livro poderia ter com muita facilidade, porque a quantidade de elogios, a torrente de elogios unânimes, o que é quase que nos incomoda quando estamos a escrever, nós queremos ter ali matéria complexa, matéria que queríamos os defeitos também do Diogo, não é? É preciso uma pessoa não pode ter só qualidades e de facto ele tinha defeitos e eu acho que nós conseguimos mostrar também alguns dos defeitos que ele tinha, mas mas as palavras das pessoas engordam de certa forma nas entrelinhas e eu acho que dá para perceber isso no livro sem termos cair nos elogios exagerados, acho que conseguimos através das histórias deixar que o leitor entenda a verdadeira essência do Diogo e se me permitem vou só ler um pequeno texto da minha colega Teresa Ribeiro como ela não pode estar aqui e depois avançamos para os nossos primeiros convidados a Teresa diz assim um dos aspectos que distingue a escrita de ficção de outros géneros é que esta depende antes de mais da fonte inesgotável que é a nossa imaginação ao contrário quando nos propomos contar a história de uma vida o caso muda ficamos para o bem e para o mal atados de pés e mãos aos acontecimentos que traçaram o caminho do biografado às características da sua personalidade à obra que deixou fala-se muito da angústia da folha de papel em branco isto atinge não só os autores de ficção literária mas também os biógrafos que porventura tenham a seu cargo a responsabilidade de contar uma história que não os apaixona isso deve fazê-los sofrer e não é pouco mas felizmente há narrativas que se constroem sozinhas quando damos por ela escapam e do nada se transformam num organismo vivo apaixonante arrebatador foi isso que me sucedeu com a escrita deste livro Diogo Vasconcelos teve uma vida cheia foi uma pessoa tão inspiradora que se houve dificuldade foi a de registrar tudo aquilo que ele foi num único livro 10 anos depois de ter partido o homem que tocou o futuro continua a tocar-nos de forma muito especial nem mesmo o tempo o conseguiu vencer pois ainda hoje as palavras que proferiu sobre a estratégia de desenvolvimento para Portugal sobre as potencialidades do mundo digital e a inovação social continuam atuais escrever sobre alguém assim é um sonho é o sonho de qualquer biógrafo por isso descrever-lhe os passos deixar-me guiar pelos depoimentos de amigos ex-colegas e familiares para melhor desenhar o seu perfil foi para mim acreditem uma honra imensa vão perceber o livro fim de citação pronto a Teresa este é o que a Teresa vos queria dizer o livro tem cinco capítulos cada capítulo correspondente a uma fase muito marcada da vida dele e para cada um deles entrevistámos inúmeras pessoas o primeiro capítulo como não podia deixar de ser é a infância depois o segundo capítulo é a adolescência a universidade o envolvimento nas lutas estudantis e o início da sua atividade política o terceiro capítulo a sua fase empreendedora a paixão pelo jornalismo e criação de um grupo editorial que acabou por ter uma grande influência em Portugal o quarto capítulo o envolvimento na política o convite do doutor Durão Barroso para ele ser vice-presidente do PSD a UNIC o cargo na presidência da república passagem como deputado e depois a última fase da vida a Cisco e a inovação social não me vou alongar mais até porque eu quero é que vocês leiam o livro eu acredito é que cada vez que este livro mudar de mão cada vez que as pessoas lerem o livro partilharem o espírito do Diogo tornar-se-á mais forte e agora vou passar a palavra ao meu primeiro convidado Armando Batista que tantas vezes se viu literalmente no olho do furacão empurrado por um amigo para quem não havia impossíveis e cujo último argumento era dizer-lhe olhos nos olhos sem pestanejar tu consegues há vários episódios deliciosos que o Armando nos conta no livro sobre este traço de personalidade deste amigo desde a adolescência Armando muito obrigada Boa tarde aos outros presentes a todos os amigos do Diogo que aqui estão hoje sou presidente da Câmara sou Carvalho Guerra e em particular um cumprimento muito especial para a família do Diogo que é com muito gosto que revejo dez anos depois da morte do Diogo ainda me é difícil falar falar dele mas essa dificuldade é rapidamente ultrapassada pela alegria que ainda hoje ele nos traz Diogo marcou muito a minha vida como marcou seguramente a vida dos amigos e família que aqui estão connosco e começou a marcar-me desde o primeiro momento em que o conheci conheci-o na Associação de Estantes da Escola Secundária portanto ainda rapazes acompanhei o Diogo durante algumas aventuras nos tempos da sua atividade académica no movimento associativo e dessas aventuras ficou uma amizade que durou até o fim da vida o Diogo obviamente desde muito jovem mostrou ser um empresendedor um visionário e um homem do mundo e sobre estes traços especiais que fizeram do Diogo a pessoa extraordinária que todos nós conhecemos seguramente seguramente já muito foi dito nestes dez anos já muito foi escrito nestes dez anos que passaram bem como os testemunhos que aqui que deixaram em Lisboa as pessoas que o fizeram na quinta-feira além de todo o testemunho que o livro nos traz desta atividade desta personalidade magnética que como dizia a Ana Rita fazia as coisas acontecer não é sobre esta parte da personalidade do Diogo que eu aqui venho hoje deixar o meu testemunho não sou a melhor pessoa para o fazer já tão tão bem feito foi esse testemunho o testemunho que eu aqui deixo hoje já o testemunho do Diogo meu amigo da amizade que me entregou o Diogo entregava as amizades sem reservas sem condições sabia cultivá-las e e é dessa amizade é essa amizade que eu hoje recordo com mais emoção e com mais alegria o o Diogo visionário o Diogo empreendedor o Diogo o ativista passava a vida a correr mas no meio dessa correria toda conseguia arranjar sempre tempo para estar com os amigos fazia esse milagre inacreditável para o Diogo havia as coisas importantes deste mundo e essas coisas importantes ficavam para segundo plano quando chegava a altura de estar com os amigos e com a família fui testemunha durante muitos anos da cumplicidade e do carinho que havia entre o Diogo e a Paula que me deu a honra de ser seu padrinho de casamento e vi a facilidade com que eles conseguiam deixar os problemas à parte quando entravam em casa fechavam a porta os problemas ficavam lá fora em casa havia alegria serenidade e havia carinho e este era um traço muito marcante também da personalidade do Diogo a forma como conseguia isolar o que eram os problemas mundanos e saber estar com a família e com os amigos para o Diogo ele era um visionário era um empreendedor mas a família era tudo nós temos a ideia de que o Diogo era do mundo mas o Diogo era principalmente da família nunca deixou ficar mal a família recordo-me de algumas vezes estar a falar com o Diogo e o Diogo me estar a contar histórias das preocupações estou a ver o pai do Diogo eu recordo-me uma vez num jantar em casa dele tinha havido um problema com uma daquelas cancelas automáticas que não tinha funcionado bem e o Diogo estava-me a contar as preocupações do pai porque aquilo não tinha corrido bem e a seguir contou-me a paixão enorme que o pai tinha por comboios e a forma como o Diogo me contou esta faceta do pai é marcante porque ele conseguia interpretar as preocupações e as paixões que os amigos e a família tinham e fazer dele estas preocupações e estas paixões que era extraordinário porque para o Diogo o tempo esticava sempre que era preciso estar com os amigos e o espaço mental às vezes não é só uma questão de tempo ele tinha espaço mental tinha coração para entregar aos amigos e à família para o Diogo os amigos e a família eram tudo o Diogo estava sempre com os pais com os irmãos com as cunhadas e o cunhado com os sobrinhos com as tias eu achava que era um bocadinho extraterrestre porque eu tenho três ou quatro tias ainda vivas de quem gosto muito e que me preocupam estou sempre preocupado com elas e eu achava que era um ET o Diogo era também assim foi interessante descobrir isso creio que está connosco a madrinha do Diogo de quem o Diogo falava muitas vezes e era este Diogo que era surpreendente porque a faceta pública dele não deixava antever esta esta parte em privado em que o Diogo de facto tinha espaço tinha coração para entregar à família e este é pessoalmente o testemunho que eu achava mais importante aqui deixar hoje porque todas as outras facetas do Diogo estão muito bem representadas pelos seus amigos e pelas pessoas com quem ele trabalhou porque na realidade este Diogo do mundo era do mundo mas era também e principalmente o Diogo dos amigos e o Diogo que genuinamente se entregava à sua família muito obrigado eu agora passo a palavra ao professor Carvalho Guerra que em conversa connosco a minha colega Tereza assumiu que este seu amigo este seu aluno peço desculpa que tinha opiniões sobre tudo e o seu contrário lhe entrava a toda hora pelo gabinete com mil ideias para concretizar e com quem criou laços indestrutíveis que nem o desaparecimento prematuro podem desfazer e que nem o tempo pode apagar professor a palavra é sua boa tarde a todos vou-vos roubar muito pouco tempo porque acho que o que está no livro e o que aqui já foi dito hoje apesar de eu estar surdo com uma porta eu não ouvi metade das coisas que aqui se disseram por uma razão muito simples a vacinação da Covid eu fui o prato na América com um temor ao ouvido esquerdo esvaziamento total fiz a vacinação 50% da audição do lado direito que era ótima foi-se da noite para o dia e portanto agora passo a vida a ver-se consigo amigos falar do Diogo é relativamente fácil e agradável há um poeta que define o Diogo que ele era de facto como pessoa que diz só isto minha aldeia é todo mundo todo mundo me pertence aqui me encontro e confundo com gente de todo mundo que a todo mundo pertence o Diogo era isto esta característica que ele entrava em tudo metia-se em tudo era algum direito ajudava-os de gestão e passava a vida com algum lado para o outro quantas vezes eu entro pelo meu gabinete para me propor coisas ou para fazer um ou outro reparo deste ou daquele professor e depois tinha outra característica que eu considero também extraordinária eu já não sei citar quem é o autor da frase que vou dizer foi nos três anos e meio que vivi na América lembro-me que houve alguém que disse isto que peço desculpa está a ver se bom da certeza que vem já seja como for a criação da Federação Académica aconteceu grande parte em minha casa em várias noites e acabou por ser criada numa noite em que minha mulher apareceu pelas escadas abaixo em pijama a dizer ou acabam com isto eu ponho-vos a todos na rua porque havia pessoas que falavam muito alto e eu tinha 11 filhos e eles estavam a dormir mas é espantoso aquilo que o tal professor americano escreveu e agora me estou a lembrar dizia que o sol está para as flores como o sorriso está para a humanidade o Diogo tinha um sorriso que encantava eu fui professor na Universidade do Porto e também na Católica e na Universidade do Porto em Medicina Farmácia e Engenharia em Medicina só um ano Engenharia 8 e em Farmácia 40 ou 42 se não me engano e é uma coisa espantosa há alunos que a gente olha e à primeira vista ganha-lhes amizade e foi o que aconteceu comigo e com o Diogo e com outros Diogos que se seguiram e que se vão seguir e esta homenagem tem essa enorme vantagem divulguem este livro pelas universidades para que os nossos alunos saibam que é possível ser Diogo que é possível querer desenvolver o país querer pôr-lo melhor ele esteve na política ele esteve em tanta coisa metia-se em tudo e em tudo que se metia metia-se com qualidade e isso é a coisa mais importante que nós temos que encontrar nós precisamos de qualidade para melhorar muita coisa no nosso país que graças a Deus é um bom país eu para isso costumo dizer e nunca me esquece um dia em minha casa ele meteu-se comigo minha mulher há bocado lembrou-me isso o Diogo meteu-se comigo quando minha mulher disse já é tarde ele tinha jantado com nós isto foi na quinta quando ele foi passar o dia comigo há quinta ó professor o professor peça a vida na católica a pedir para que nós rezemos e disse pois é pois peça peça e não tenho vergonha na cara em pedir-vos digo-vos isto porque vale a pena e citei-lhe um poema que ele escreveu e que depois repetiu em casa está aqui família que é um poema muito bonito sou eu estou tão cansado eu peço-vos desculpa porque tive uma conjuntivite tive uma otite estou com fibrilação auricular e portanto tenho tido alguma dificuldade hoje em controlar esta cabeça que não dormiu esta noite precisamente com dores de ouvidos estava a ver se me lembrava do poema rapidamente para validar ó velhinha santa minha boa amiga reza o teu rosário move os lábios teus que oração vem da crença antiga pois vem minha boa amiga lembra-te que orações são falas de falar com Deus amigos acho que vale a pena transmitirmos o que foi a vida do Diogo àqueles que vem a seguir para que o futuro português seja de muitos Diogos que nós possamos agradecer a Deus ter vivido no meio deles muito obrigado muito obrigada professor seguimos com outro dos nossos coapresentadores o Ângelo Ramalho que conheceu o Diogo na faculdade e que falou dele eu devo dizer com artes de psicólogo deu-nos uma entrevista fantástica explicando ajudou-nos muito a explicar as contradições as qualidades e os defeitos que fizeram dele um ser inimitável a alguém de quem ele ainda hoje diz não conseguir falar no passado impressionou-nos também muito a palavra é sua muito boa tarde eu não tenho a memória da professora Cavalho Guerra portanto vou-me socorrer de dois ou três apontamentos boa tarde a todos um abraço um abraço forte à família o senhor António Vasco Ranceles o meu caro João Miguel dizer-vos que é com muito gosto estou aqui e não tenho dúvidas com o mesmo gosto todos aqui partilhamos e estamos eu estou a celebrar a amizade a amizade tenho de facto dificuldade em falar do Diogo no passado os meus amigos são as minhas referências são diferentes de mim naturalmente são as minhas referências e o Diogo era uma estrela é uma estrela continua a ser uma estrela não fora isso não estávamos todos aqui e é uma estrela não porque irradia-se de um certo carisma como muitas vezes qualifica mas porque irradiava muitas outras coisas boas bem mais simples de apreciar de partilhar e eu tive o prazer de ter partilhado com ele mas não queria antes de avançar agradecer muito a Ana Rita e a Tereza pelo excelente papel perdoe-me a expressão ao Paulo Faustino pelo empreendimento e ao Jaime o Jaime é um lutador e é um homem com quem celebra amizade todos os dias e eu também tenho essa sorte de partilhar da amizade dele e o facto de ele ter empreendido esta tarefa e de continuar a perpetuar aquilo que todos o fazemos de alguma forma o Jaime de forma mais incisa não quero deixar de o sublinhar e usei já a tua nota introduitória no livro para criar aqui três ou quatro referenciais sobre o Diogo a tua nota sintetiza muito bem daquilo que era aquilo que era o Diogo o Diogo que aspirava a um Portugal inovador e ambicioso eu devo partilhar convosco que é a primeira vez que eu conheci o Diogo o Diogo de ter 18 19 anos tinha acabado de entrar na Católica mais velho eu cinco anos a diferença suficiente entre o mais velho e o miúdo e quando perguntei quem é o tipo alguém me disse quase que assim inteligente mas cuidado que é perigoso eu tinha estado numa reunião de duas horas ao fim de duas horas não tinha encontrado ali qualquer perigosidade é tão mais perigoso porque é porque é ambicioso por ser uma inteligente um tempo inteligente ser ambicioso não é mal nenhum mas isto também diz da forma como às vezes nós eventualmente também eu ajuizamos de forma precipitada das pessoas e não damos o valor nos pontos em que elas são verdadeiramente verdadeiramente uma vantagem para todos nós o Diogo cultivou a cultura de empreender e gostava que essa cultura de empreender existisse em Portugal o Diogo falava em choque de inovação e de competitividade premonitório o país continua a precisar de um choque de inovação e competitividade o Diogo era um homem da sociedade do conhecimento sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma o Diogo diagnosticava que uma ausência de uma cultura de cooperação tem-se revelado mortífera para a sobrevivência das organizações estou-te a citar Jaime e concordo inteiramente com isso e aproveito este momento para sublinhar sobre isso e partilhar isso convosco o nosso atavismo está muito em coisas destas e temos que o resolver e resolver na sociedade em geral e resolvê-lo nas empresas as empresas são motores de criação de valor e as que o façam com sustentabilidade mas para além disso como também colocava Jaime aquilo que o Diogo questionava e que todos nós questionávamos e testemunho isto em muitos de nós que partilhámos com ele que valor acrescentamos à sociedade naquilo que fazemos e em boa verdade o que é que nos motivava naquilo que empreendíamos à dimensão do que fazíamos ao tempo em que o fizemos e com os meios que o fizemos e com os riscos que corremos naturalmente alguns de nós chegaram mais tarde ao mercado de trabalho mas era essa a nossa motivação somos aquilo que partilhamos e eu testemunho isto todos os dias todos os dias da minha vida somos aquilo que partilhamos de facto partilhamos pouco damos pouco recebemos pouco o Diogo que partilhou muito continuará a receber muito e pela minha parte eu cá continuarei a partilhar e a dar e é desta forma que vibramos a memória a memória dele e adoro esta que não é para quem nasceu o filho de engenheiro mais vale feito que perfeito não é bem de engenheiro João Miguel mas é fantástico mas é fantástico é fantástico é fantástico o Diogo Visionário o Diogo Empreendedor o Diogo Líder todos todos é unânime sobre isso e eu tive perdoe-me a minha modéstia a oportunidade de o ver crescer sem paternalismos era apenas a diferença da idade e hoje estar mais adentado no meio universitário onde ele acabava de entrar e portanto vi o Diogo a transformar todo aquele potencial em cinético e era espetáculo assistir a tudo isto no que dava de discussão pela energia que o Diogo irradiava e pela inteligência emocional que eu conhecia muito poucos conhecia muito é muito pouco eu tinha uma capacidade única de pôr as pessoas de pôr as pessoas no centro de as desafiar de as motivar o Armando é testemunha é testemunha disso testemunhou aqui há mais pessoas certamente o Diogo tinha uma capacidade de raciocínio a toda a prova escrevia como ninguém escrevia como ninguém traduzia para a escrita de uma forma excepcionalmente rápida tinha uma memória de esponja fantástico e são atributos destes que ajudam que ajudam bem desenvolvidos que ajudam a que o Diogo se tenha tornado rapidamente um homem à frente do seu tempo ou talvez não o tempo que ele vivia que estava demasiado atrasado obviamente refirmo ao contexto do país que éramos e que de alguma forma ainda somos vivemos juntos várias coisas talvez a mais referente o projeto da Federação Académica do Porto tantas horas de discussão aprendeu-se imenso a trabalhar de forma colaborativa nesse projeto os interesses eram eram diversos todos com a legitimidade que lhes assistia estou só a falar dos interesses das organizações cada um de nós representava naturalmente e fazer acomodar todas as divergências era um verdadeiro exercício do Diogo Feu 24 horas 24 horas por dia mas ainda ainda referenciando o Diogo no meio académico no meio académico e citando também a partir daquilo que está escrito no livro e que eu conhecia e que tão partilhava com ele não faz sentido um professor progredir até ao fim da carreira sem ter qualidade pedagógica batíamos muito por isso e ele foi disruptivo sem ser assentoso foi disruptivo foi disruptivo na católica e o seu professor testemunhou testemunhou particularmente particularmente bem e foi disruptivo muitas vezes sem fazer de forma agressiva mas de forma construtiva e tentando sempre levar a água a seu caminho o Diogo foi sempre um líder em potencial mas muitas vezes um líder inverosímil e em particular durante este processo primeiramente que o Diogo como muitos de nós e ainda bem temos marcação ideológica e isso ajuda ou complica o perfil de liderança do Diogo não era propriamente de uma pessoa carismática era de uma pessoa que trabalhava verdadeiramente que se entregava a uma causa não esperava que as coisas viessem a ter com ele e depois ainda por cima tinha como origem um assínio particular e cooperativo o que também não ajudava muito em guerras como as das propinas esta parte eu já assisti de fora mas fantástico na forma como ele foi capaz de gerir equilíbrios enfim eu não sou muito dado a questões filosóficas mas o Diogo faz-me lembrar um bocadinho Peter Drucker nos primórdios não teve a longevidade de um Peter Drucker nem sei se seria mas há ali elementos há ali elementos que eu considero que eu considero paralelos e de qualquer maneira uso o Peter Drucker para fazer aqui algumas algumas alguns sublinhados sobre aquilo que o Diogo é o líder é alguém que tem seguidores o Diogo tinha claramente seguidores não ganha necessariamente mais status não ganha mais dinheiro o Diogo não tinha interesse por dinheiro não ganha mais privilegios ou títulos mas ganha certamente mais responsabilidade e o Diogo assumia isso com toda a propriedade e a propósito dos líderes carismáticos nenhum século teve mais lidas carismáticos do que o século XX três deles fizeram estragos incalculáveis são conhecidos procurar rodear-se de pessoas mais competentes e não necessariamente das mais carismáticas o Diogo fazia isto e fazia isto como uma maestria que todos poucos tinham poucos tinham e portanto ele foi sempre capaz de constituir excelentes equipas e com excelentes equipas conseguir excelentes excelentes propósitos o que é que o Diogo poderia ter sido para além desta minha comparação demasiado linear eventualmente mais uma vez vou ao texto do livro numa entrevista que ele deu ao Diário de Notícias Portugal tem um déficit enorme de capital social fraca mobilidade social e uma enorme incapacidade para gerar consenso sobre o futuro não tem uma elite comprometida com o seu país com coragem para intervir na política os partidos deviam assumir-se como plataformas abertas de construção do futuro e não como grupos como grupos fechados o Diogo era isto o Diogo era isto punha em causa sem pruridos sabia fazê-lo sabia fazê-lo sem arrogância sendo que era uma pessoa claramente de patamar superior em termos em termos intelectuais sabia fazê-lo mas também criava também criava os seus anticorpos naturalmente celebrar o Diogo é celebrarmos a amizade é um prazer rever-vos e é um prazer rever hoje pessoas que eu já não via há alguns anos há alguns muitos anos e que haja boas razões para nos voltarmos a encontrar a celebrar a amizade e o Diogo porque não muito obrigado muito obrigada vamos 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 prosseguir agora é a vez do Carlos Magno que quando vocês lerem o livro sobretudo no quarto e no quinto capítulo vão perceber o tom bem humorado com que ele nos transportou para a mesa da pastelaria Tavi onde tantas vezes se juntou ao Diogo em sim sim em longas cenas de pugilato intelectual de onde saíam ambos revigorados e prontos para uma nova refrega assim que a agenda do seu amigo o permitisse quando ele regressava de Londres a descrição destas conversas que o Carlos com a sua capacidade muito própria de se expressar foram absolutamente importantes e decisivas para perceber também aquele lado de entrega intelectual o gosto pelo debate e portanto também lhe agradeço muitíssimo todo todo esse esse colorido e a alegria com que nos transportou para esses tempos e pronto a palavra é sua em primeiro lugar eu queria dizer que todos hoje temos que estar muito felizes porque o Diogo juntou-nos aqui e há aqui amigos que eu já não vi há muito tempo e quando digo que o Diogo nos juntou aqui eu não estou a dizer isto numa perspectiva metafísica o Diogo está sempre entre nós e às vezes pergunto-me o que é que ele faria hoje neste tempo de pandemia ou pós-pandemia que conversas é que teríamos o que é que ele diria e portanto habituei-me ao Diogo como uma presença constante eu disse uma vez que o Diogo era o meu motor de busca e ele era também ao mesmo tempo uma espécie de ponto de encontro dos nossos desencontros e ainda bem que o professor Carvalho Guerra está surdo porque assim não vai ouvir nada eu já tinha percebido que às vezes falava com ele e ele dizia que sim ou que não conforme lhe apetecia independentemente de ele estar a fazer perguntas ou dar respostas mas gente às vezes demora ele percebeu agora deixem-me em primeiro lugar dizer o seguinte parabéns à Ana Rita parabéns à Teresa parabéns ao Faustino parabéns ao Jaime quem fez este livro tem obrigação agora de fazer o follow-up disto porque é preciso que programas de televisão pequenos vídeos nos falem do Diogo e nos tragam o Diogo para o digital que nos acompanha e para o mundo em que nós vivemos eu digo isto porque o Diogo foi meu vizinho isto é eu morava a 200 metros dele e da minha janela havia-se a janela dele e em plena era tecnológica nós fazíamos uma coisa quando nos íamos a encontrar na Tavi eu propus-lhe a certa altura que piscássemos as luzes da janela em vez de nos falarmos ao telemóvel era bastante mais divertido e então encontramos-nos ou na Tavi ou encontramos-nos no como é que se chama aquele quiosco que tem um carneiro lembro-nos aquele quiosquezinho que é o chalé suíço encontramos-nos nos sítios mais incríveis eu com o Diogo cheguei a marcar almoços nas áreas de serviço da autostrada não digam isto a ninguém mas íamos os dois para Lisboa ou vínhamos e encontramos-nos numa área de serviço para parar para almoçar e o que eu tenho mais presente do Diogo são as frases do Borges Gouveia o que em Zé dizia sempre é para ver lá sacalmas o Diogo que eu já não consigo era uma expressão era uma expressão constante e corrente eu queria em primeiro lugar agradecer à família ao engenheiro António Vasconcelos ao João e queria também agradecer ao Rui Moreira o facto de estar aqui presente porque independentemente dele ser um amigo do Diogo e um amigo nosso ele é presidente da Câmara do Porto e hoje estar aqui o presidente da Câmara do Porto é muito importante não só porque o nome do Diogo merece uma rua na cidade do Porto mas porque cada um de nós esteja onde estiver faça o que fizer tem que ter a noção que o Diogo atravessou as nossas vidas ou como dizia António Barreto o Diogo foi um meteoro que passou por nós e é curioso que eu nunca lhe chamo Diogo Vasconcelos é o Diogo é o Diogo e entre os meus amigos quando se fala do Diogo parece dizer-se que Diogo só há um o Vasconcelos o que é que eu gostava de lhes dizer do Diogo que possa ser sublinhado hoje aqui é assim a geração a que o Diogo pertence tinha uma relação privilegiada com as gerações mais velhas começar pelo professor Carvalho Guerra e as gerações a seguir que legitimavam as loucuras que o Diogo tinha porque o Diogo sendo um homem bem educado nunca pedia licença para fazer o que lhe apetecia ponto um ponto dois o Diogo tinha uma um frenzim era caótico como sabem tinha um frenzim e tinha uma uma energia absolutamente inesgotáveis que faziam com que a conversa começasse num ponto e a certa altura a gente já se tivesse perdido e para o fazer regressar ao ponto de partida já ele estava no futuro e nós continuávamos no presente ou no passado as nossas conversas na Tavi sobretudo com o Quinzee e nós deixámos lá uma placa quando o Diogo morreu fizemos lá uma homenagem depois de um dia ou de uma sessão com a Universidade Católica cheia em que o Primeiro-Ministro veio falar também e quando o Primeiro-Ministro eu disse ao Professor Carvalho Guerra depois damos-lhe a palavra também e o Professor Carvalho Guerra quando viu que o Primeiro-Ministro falava disse bom, a cerimónia está encerrada esqueceram-se de mim eu tinha combinado com o então Primeiro-Ministro Passos Coelho que quando ele acabasse diria e agora por direito próprio e vai falar o Professor Carvalho Guerra que foi de facto uma das pessoas que o Diogo mais admirava uma das pessoas que o Diogo mais ouvia e a quem o Diogo mais respeitava há várias guerras a guerra das propinas há a guerra da há várias guerras com o Porto desde a guerra dos molhos não sei se não se lembram disso até coisas mais que a espuma dos dias já já levou e que eram pequenas escaramuças em que o Porto se dividia e o Diogo tinha essa característica como tinha amigos em todo o lado era capaz de ser o tal ponto de encontro dos diversos desencontros e capaz de unir partes completamente diferentes ele andava às vezes em lutas intestinas lá no partido dele mas ele era sempre uma espécie de placa giratória com quem se podia conversar quando a louça estava toda partida eu devo ao Diogo uma uma um momento ternorente digamos assim quando ele foi para o Parlamento já se esquece essa história vem aqui no livro ele foi para o Parlamento e não gostava de ser deputado manifestamente teve lá calado uns tempos até que um dia recebe um telefonema em que eu sou uma voz muito baixinha a dizer é só para te dizer que perdi hoje a virgindade parlamentar ou seja tinha falado a primeira vez e isto para alguém que conhecia bem o Diogo era uma espécie de como é que isso se pode dizer era um ritual de entrada na política e ele acrescentava e não gostei e tal e aquelas coisas bom porque é que o Diogo para mim é uma referência intelectual alguém com quem valia a pena discutir que tinha os tais paradoxos e contradições e como sabem o mais importante é nós sabermos gerir as nossas contradições mas o Diogo era excessivamente anglo-saxónico o Diogo tinha todos os intelectuais e os filósofos americanos e ingleses e eu achava que o Diogo precisava de recuperar a sua real dimensão e a nossa origem europeia e eu estava sempre a dizer que ele tinha que conhecer dois filósofos meus amigos que é o Gil Lipovetsky e o Daniel e Narariti e inclusivamente se calhar dar aos contactos deles para quando ele estivesse ou em França ou em Espanha mas dá-se o caso de um dia o Diogo me telefonar e dizer-me assim opa estou a almoçar estou a jantar com o Daniel e Narariti tenho ainda tenho esse SMS guardado mas é um SMS trágico porque foi na sequência desse jantar que o Diogo nos deixou dois dias depois estava em Londres num hospital em estado que nós conhecemos e que foi um estado terminal e portanto estava com o Miguel Poiares Maduro salvo erro e com o Daniel e Narariti mas eu sou um bocadinho responsável também por alguma insistência em que o Diogo mergulhasse numa cultura eu diria mais continental europeia e sobretudo mais clássica e mesmo para terminar uma pequena nota que para mim também é como é que eu ia dizer também é é de sublinhar é de sublinhar num dia como hoje é que o Diogo pensava rápido não tinha medo de se contradizer assumia as suas posições mas tinha em cada circunstância uma dimensão afetiva que não era apenas do sorriso era uma dimensão afetiva que lhe dava uma humanidade extrema e que é difícil recuperar ou seja o Diogo foi sempre humilde mesmo quando já tinha 40 anos e o Diogo tinha a capacidade de se emocionar de se divertir e sobretudo fazia com muita naturalidade a passagem de mensagens de uns amigos para os outros sem ser intriguista e isto é muito 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 importante o Diogo gostava de saber tudo mas se ele apanhava uma boa ideia num amigo ele não se limitava a ficar com ele ele passava contaminava o resto do grupo com as ideias para além disso eu acho que este livro faz esse ponto da situação digamos assim é um livro que é um primeiro passo de outros que já foram dados não sob a forma de livro mas sob a forma de depoimentos eu julgo que a PDC lhe fez uma vez uma homenagem e juntou depoimentos de várias pessoas mas eu acho que valia a pena nós partirmos deste livro e continuar com o Diogo associado àquilo que são as nossas vidas hoje e aquilo que o Diogo faria se estivesse vivo entre nós por isso é que eu gostava que este livro vou terminar já que esta cerimónia não terminasse sem todos fazermos uma fotografia conjunta para lembrar que hoje 10 anos depois da morte do Diogo nós estamos aqui a dizer que o Diogo está entre nós e vai continuar muito obrigado muito obrigada e agora o Dr. Rui Moreira que como disse não está aqui como presidente da Câmara mas sobretudo porque manteve um contacto era amigo dele e também como empreendedor e amigo da Associação Comunical do Porto e volto a agradecer a sua disponibilidade e generosidade por estar aqui hoje muito obrigada muito boa tarde a todas e a todos cumprimento o Zé Rui da casa um prazer estar neste edifício magnífico queria agradecer ao Jaime Cezado foi quem me falou para que está presente à família do Diogo aos amigos o professor Carvalho Guerra foi sempre uma pessoa tão importante para o Diogo umas breves palavras acho que o principal foi dito e está escrito o que é importante e também foi dito na altura alguns de nós tivemos a sorte de conhecer o Diogo sermos amigos dele e dizer as coisas no tempo próprio num tempo em que sentimos muita falta que o Diogo nos fez a todos eu conheci o Diogo no final dos anos 90 já não me recordo muito bem o que é provavelmente numa coisa qualquer da Universidade Católica mas quando eu o conheci melhor foi com o Carlos Magno quando o Carlos Magno teve um projeto na NTV em que convidou algumas pessoas para fazer uns programas documentários com ele é engraçado nós na altura não éramos conhecidos e eu vou dizer de alguns talvez me esqueça de alguns mas era a Cristina Azevedo que hoje tem um papel diferente na vida do Carlos Magno era a Rosário Gamboa que pouca gente conhecia era o Paulo Rangel pouca gente conhecia também era o Diogo era o Azevedo Lopes e era eu não sei se me estou a esquecer de algum lugar e o João Espereira e então o que é que nós íamos fazendo íamos rodando aquilo nunca começava à hora aquela televisão não é uma televisão estranha porque às vezes o telejornal era às nove e aparecia um relógio que dizia que eram onze da noite tinha uma apresentação muito bonita mas nós fazíamos aquilo com muito gozo e foi nesse tempo que eu comecei a falar mais com o Diogo e depois começamos a encontrar aqui e ali ele foi uma das pessoas que me entusiasmou a avançar para a Associação Comercial do Porto eu lembro que na altura queriam que eu fosse para presidente da Associação Comercial do Porto e eu achava que aquilo era uma coisa um bocado envelhecida e o Diogo dizia não, aquilo não é nada uma coisa envelhecida aquilo é uma coisa que tem que ser rejuvenescida eu lembro perfeitamente era algo que o Diogo tinha de motivar as outras pessoas e portanto ele deixou-nos a todos uma grande saudade o que é uma coisa também um pouco trágica mas maravilhosa na cidade do Porto se vocês repararem nós ao longo dos últimos 50 anos muitos dos grandes vultos da cidade do Porto desaparecem subitamente dramaticamente mas isso é o grande mérito da cidade do Porto é que nós depois não nos esquecemos deles também nós nunca nos esquecemos do Francisco Sacarneiro eu não há seguramente três dias consecutivos que não me lembro dele por variadíssimas razões tive a oportunidade de conviver com ele ser amigo dele e não me esqueço do Paulo Cunha Silva não me esqueço esta é a tragédia da cidade mas ao mesmo tempo é a coisa mais maravilhosa que nós levamos da cidade que é o não esquecimento e nós ao estarmos aqui hoje depois de termos estado na Tavi nesse tempo em que fomos lá pôr uma placa tive o prazer também lá estar somos diferentes esta é a cidade do Porto é de facto uma cidade que não se esquece eu tive a oportunidade de condecorar o Diogo a título póstumo logo em 2014 na primeira vez que tivemos a cerimónia das medalhas depois da minha eleição acho que a proposta de haver uma rua com o nome do Diogo é uma coisa que eu vou levar à comissão de toponímia antes de acabar o mandato e tenho a certeza que a comissão de toponímia fará justo a esse desejo aqui expresso por todos não apenas por nós que aqui estamos mas pelos que estão lá fora e portanto é bom quando nós temos saudade que a saudade não nos faça apenas chorar porque de vez em quando faça mas também nos faça honrar e perceber que tivemos muita sorte tivemos muita sorte de ter o Diogo de sermos amigos dele de o conhecermos de termos discutido com ele que eu também de vez em quando discuti com ele principalmente quando ele não tinha paciência quando ele tinha aqueles ataques vocês quem conhecia bem sabe que ele de vez em quando dizia não tenho paciência para isto ficava com aqueles ataques e tinha que lhe pôr a mão porque eu sabia que depois quando eu ficava impaciente era o Diogo que me telefonava e dizia é preciso continuar não desistas vamos continuar e por isso para todas e para todos principalmente para a família naturalmente um grande abraço eu não podia deixar de cá estar ainda bem que se lembraram de mim muito obrigado muito obrigada estamos mesmo a terminar por fim vamos chamar o irmão do Diogo para nos dar o seu testemunho que eu agradeço muito a entrevista como disse que nos deu foi absolutamente essencial para traçar o perfil do Diogo na infância que na verdade até estas conversas só pertenciam ao círculo mais íntimo do Diogo dos amigos e da família e portanto foi muito importante e depois a seguir o Paulo Faustino como editor do livro encerrará encerrará a sessão e da minha parte que não volta aqui queria só agradecer novamente espero que gostem do livro espero que nos façam chegar o vosso feedback e as vossas opiniões sobre o livro para nós são muito importantes e termino com uma frase que eu própria escrevi num texto de homenagem que foi publicado esta semana sobre o Diogo que eu acho que além de tudo que foi dito hoje acho que eu levo daqui pelo menos e espero que vocês também levem dez anos depois em memória de Diogo Vasconcelos precisamos de nos lembrar que a morte é uma curva no caminho não temos oportunidade de escolher como vamos viver ou como vamos morrer ou quando só podemos decidir como vamos viver agora muito obrigada Boa tarde a todos eu também trago uma cábula também não tenho de oratória especialmente do meu irmão Diogo e em primeiro lugar gostava de agradecer a todos todos os aspectos que tivemos desde que o Diogo faleceu o Diogo de facto partiu muito cedo foi uma enorme tristeza mas eu nunca mais me esquecerei de estar por exemplo na Igreja da Lapa e a Igreja que é enorme não chegar para acolher toda a gente e todo esse mar de afetos que tivemos ao longo destes anos como hoje para nós tem sido algo que nos deixa de coração cheio como também este livro portanto gostava de em primeiro lugar expressar esse esse obrigado dizer também que a melhor homenagem que lhes podemos fazer realmente é evocá-lo e celebrá-lo e eternizá-lo e de facto quando fazemos ele mantém-se vivo um pouco como esta fotografia ou a imagem que está na capa do livro que acho que é realmente fantástica parece que ele está a olhar para nós olhos nos olhos e hoje certamente ele estará feliz na estrela a brilhar aqui a ouvir-nos gostava também de agradecer em especial ao Jaime que traduziu esta amizade que ele tem neste neste projeto que não só foi feito como também foi perfeito parabéns por isso parabéns também à Ana Rita e à Tereza que foram deixaram-se envolver eu acho que toda a gente se apercebe disso e testemunha isso e como a Ana Rita disse também se apaixonou pela imagem do Diogo e também nos cativou a nós também nos desafiou a nós para abrirmos um bocadinho este livro mais íntimo que é a vida do Diogo e eu gostei tive de dar-me prazer para se olhar algumas algumas histórias portanto a minha participação é mais nos capítulos iniciais e eu gostava de até partilhar convosco também abrir assim um bocadinho o apetite para o livro eu sei que já já o vão comprar ou já o têm mas de qualquer maneira houve algumas algumas histórias que me deram especial gosto de partilhar e de facto o Diogo era era diferente logo desde pequenino na altura eu sou mais novo que ele três anos não tinha tanta noção digamos da pessoa que era o Diogo da densidade que ele tinha e do do homem do futuro como como é o título do livro porque realmente ele tocava o futuro mas havia havia algumas situações que eu observava recordo-me por exemplo uma situação muito que eu achei muito engraçada nós nós somos três e três rapazes íamos recebendo os brinquedos e na altura não havia os telemóveis não havia jogos eletrónicos os brinquedos eram muito mais mais táteis tradicionais eram lego os carrinhos e cada um dos nossos três tinha uma maneira diferente de gerir os carrinhos o meu irmão mais velho tinha os carrinhos imaculados os meus estavam mais ou menos estragados os do Diogo estavam especialmente estragados e eu olhava é pá aqueles carrinhos não duram nada nas mãos do Diogo estragas os carrinhos todos e ele para mim mais vale um carrinho bem estragado mas bem brincado ele era muito novo isso ia-se com esta e eu na altura até fixei achei muito muito engraçado também recordo e até faço aqui um bocadinho de relação porque há pessoas que dizem que o Diogo o Diogo era um homem das letras mas de facto ele impulsionou-se com a tecnologia havia pessoas eu recordo haver pessoas dizerem o engenheiro Diogo pensava que ele era engenheiro por tal envolvimento que ele tinha com os sistemas de informação mas ele de facto não era engenheiro mas de pequenino ele puxava para a tecnologia muito também pelo gosto e também pela capacidade que ele tinha de convencer e muito cedo ele convenceu o poder político o poder político eram os meus pais eu recordo que nós todos ansiávamos na altura o GX Spectrum mas quem convenceu de facto os meus pais foi o Diogo e o que é que ele fez? usava a narrativa do poder político pá, isto é fantástico tens que apostar na educação e lá conseguimos ter o GX Spectrum recordo também que o Diogo era uma pessoa que levava relevava muito não só estes aspectos da paixão de ser uma pessoa afetiva mas não deixava de ser uma pessoa com imensa personalidade na altura e lá em casa sempre se respirou um eu diria um ambiente de grande abertura portanto tanto ouvíamos por exemplo politicamente posições mais conservadoras com posições mais abertas ou de esquerda lá em casa havia uma divisão que estava praticamente repleta de livros os nossos as nossas viagens eram muito à base de discussão política e portanto nós fomos e os meus pais sempre foram participando em vários em vários fóruns diferentes políticos religiosos vários círculos de amigos e eu recordo que os meus pais sempre tiveram amigos das várias facções nos vais de diversos sistemas e eu recordo então que o Diogo durante um ano ou dois esteve no WEGA que é uma instituição de ensino para as pessoas mais novas da Opus Dei e a Opus Dei é uma organização que identifica pessoas com elevado potencial e viu isso no Diogo e recordo que a certa altura começou a haver um bocadinho mais de interação com ele e o Diogo começou a não corresponder tanto e a certa altura eu tornava lá para casa e perguntava então Diogo tu não vens e o Diogo também teve muita graça e ele era muito miúdo e ele respondeu mais uma vez com a narrativa na altura do poder político eu não vou porque aí no WEGA há um cartaz que diz eu estou no WEGA porque eu gosto e porque eu quero mas eu não gosto e portanto eu não quero ir e ele era assim o Diogo era realmente uma pessoa uma pessoa diferente tinha tinha essa personalidade tinha essa paixão e também acho que o Diogo sempre foi marcado como todos nós cada um à sua maneira pelos valores que os meus pais nos foram transmitindo os meus pais sempre com humildade procuraram sempre o conhecimento tentar ser melhor e acho que todos nós recebemos um bocadinho disso e o Diogo quem o conheceu acho que pode ver isso por o Diogo o Diogo não era propriamente aquela pessoa ele foi empreendedor foi empresário não é uma pessoa que se movia propriamente por questões normais da ambição comum o Diogo realmente tinha movia-se pelas causas apaixonadas e nesse aspecto acho que também revelava muito os valores humanistas e cristãos que recebemos também penso que os meus pais foram também uma inspiração para o Diogo em termos políticos os meus pais sempre desde muitos jovens mesmo antes do 5 de Abril foram participando em muitos momentos e fóruns de discussão e inclusivamente a minha mãe chegou a ser convidada para deputada e na altura o PSD o PPD era um partido muito pequenino e a minha mãe pediu para ficar num lugar não elegível e na altura estávamos a falar da primeira assembleia que deu origem à constituinte e a minha mãe abedicou-a de uma carreira política e de algum modo o Diogo acho que herdou essa herança da minha mãe também é verdade aquilo que se referiu aqui que o Diogo gostava muito da família e eu admirava porque o Diogo estando fora ele conseguia estar presente é extraordinário eu lembro-me às vezes ir às vezes ir almoçar à casa dos meus pais às vezes estava lá o Diogo tipo surpresa ou então podiam-se passar alguns dias e o Diogo estava presente todos os dias telefonava aos meus pais à minha mãe e esse aspecto acho também que é verdade aquilo que estava a dizer o Armando também tenho a agradecer a herança que ele me deixou muitos amigos muitas pessoas o Diogo comigo fez pontos porque fiquei a conhecer muita gente fiz muitas amizades graças a ele eu acho que o livro está fantástico parabéns a Rita e a Tereza e especial parabéns ao Jaime por expressar a amizade dele neste projeto pelo livro e obrigado a todos bom muito boa tarde vou ser muito breve na qualidade editora evidentemente para mim foi um grande privilégio publicar este livro duplamente privilégio porque também tive a oportunidade de conviver com o Diogo vários momentos portanto nessa circunstância também sou um amigo do Diogo aliás um dos primeiros trabalhos que eu tive foi com ele na fórum estudante depois obviamente que os nossos percursos divergiram eu fui pois enfim tive um percurso acho que sou professor universitário também fui empreendedor aliás desse aspecto fui eu sou tenho uma pequena editora criei várias empresas também daí decorreu a inspiração do Diogo bom e de facto ele também me inspirou em vários momentos da minha vida infelizmente o último o último encontro que tive com ele foi cerca de três meses antes do falecimento dele em Londres precisamente estava em Oxford depois ele disse vem cá jantar a casa vem cá ver um copo e acabei por jantar acabei por assustar-nos até tarde e isto a propósito de o Diogo de facto enfim eu não acredito em homens completos mas o Diogo de facto era um homem com muitas com muitas com muitas valências desde o empresário desde o político e desde quase um filósofo aliás nós acabámos a noite a discutir ciência e o Karl Popper etc foi uma conversa muito interessante portanto infelizmente o último momento guardo o Diogo tive muitos momentos ao longo da minha vida que foram marcantes também com o Diogo desde logo por exemplo em 2001 eu era na altura vice-presidente da Associação Portuguesa de imprensa e organizado uma grande conferência em Nova Iorque em que foram cerca de 200 pessoas de Portugal e mais alguns da comunidade luso-americana sobretudo ligados aos mídia e convidei o Diogo na altura para ir falar nessa conferência e ele já tinha aquela visão de futuro do impacto da tecnologia nos mídia bom, isto para todos hoje é muito óbvio o que aconteceu mas na altura era de facto muito raro antecipar algum futuro que o Diogo já estava já estava a visualizar e mesmo mesmo nos Estados Unidos bom, como nós sabemos na altura o conhecimento não era tão disseminado como hoje hoje no fundo uma teoria que se desenvolve nos Estados Unidos no dia seguinte ou no mesmo dia já cá está já está disseminada no mundo na altura não era assim não havia esta propagação tão grande do conhecimento mas mesmo para alguns editores americanos que lá estavam ele foi marcante portanto na altura de facto começou já a colocar em causa o modelo negócio dos jornais e portanto o Diogo era isto o Diogo era de facto uma pessoa que conseguia antecipar o futuro mas depois era um empreendedor era um homem de ação era um duro portanto era o homem que refletia era o homem que queria colocar em ação o mundo que ele idealizava portanto aquilo todos que nós sabemos quem teve a oportunidade de conviver com ele e portanto enfim obviamente que haveria muito mais a dizer sobre o Diogo este é espero eu que seja e seguramente vai ser um primeiro enfim não é um primeiro ponto de partida mas pelo menos o ponto de vista livro em homenagem ao Diogo de facto é um ponto de partida acho que foi um livro que no fundo tudo o que é o Diogo está neste livro não só desde o conteúdo também desde o processo de produção foi um processo rápido foi um processo digamos mobilizador e portanto no fundo estas eram algumas das características que o Diogo tinha capacidade de mobilização acho que todos estamos a honrar muito bem o Diogo com este livro e dito isto também na qualidade de editor evidentemente é muito interessante é muito criativo todo este projeto foi um projeto muito criativo mas nada se faz sem recursos e portanto não quero deixar de agradecer naturalmente aqui aos patrocinadores portanto a Altice à Cisco ao Ceia e obviamente aqui o seu apoio logístico e obviamente que foi um prazer grande toda a equipa que participou neste projeto muito bem liderado pelo Jaime nós já nos habituámos de facto a ele ser de facto também um grande perpetuador daquilo que é o pensamento do Diogo obviamente a Ana Rita Ramos e a Teresa fizeram um trabalho fantástico em tempo record portanto isto para quem não está ligado à atividade editorial se calhar não se consegue ter uma percepção tão concreta da dificuldade que foi ou que é fazer um livro com esta esperatista de facto foi tudo muito rápido eu próprio digamos fiz uma estiragem experimental com medo que tivesse muitas gralhas com medo que o livro não tivesse perfeito porque tínhamos esses prazos a cumprir e o Jaime foi super rigoroso e bem e bom e afinal o livro de facto está bom não tem gralhas pelo menos não identifiquei ou não temos identificado nenhum mas evidentemente não há livros sem uma outra gralha mas realmente acho que ficou muito bem acho que foi um trabalho que dignifica de facto o Diogo e dignifica-nos a todos nós obviamente que também quero aqui um abraço especial para a família uma vez mais um abraço especial para a família e dito isto enfim por mim não tenho mais nada a dizer obviamente que isto é uma longa caminhada haverá mais momentos a honrar o Diogo de facto ele merece ele teve impacto em muitas das nossas vidas como disse na minha também em diferentes momentos empresariais políticos não tanto nunca tive já tive um ouvido na política mas passagem enfim também do ponto de vista se quiserem de boas discussões intelectuais portanto o Diogo de facto foi impactante em vários domínios e é como aqui foi dito uma pessoa que tem características únicas e raras que não é todos os dias que se encontra e portanto face a este conjunto de características que todos nós tivemos o privilégio de viver ou vivenciar com o Diogo evidentemente que é um prazer muito grande como editor ter publicado este livro e sobretudo também com a equipa que se mobilizou para este projeto e portanto e também obviamente para finalizar agradeço em nome da editora a vossa presença aqui desejo o resto uma boa tarde ou um resto uma boa noite obrigado a vossa presença Legenda Adriana Zanotto